Para dar início ao final de semana de show, Léo Santana foi até Porto Seguro, na Bahia, para se apresentar no famoso complexo de lazer toa-toa. Confira os melhores momentos de mais um show do Gigante. Música Só que tá muito feliz nesta noite, o roda-bomb, né? Música Falha dinheiro no bolso, na árvore do ano, só lá é louco, e no récord, a lua, o rumo, o rumo, a novinha, um, dois, três, diz o quê? Recuo a data, fazia, o rumo, o chapá, todo mundo, foi meninagem, foi meninagem, foi meninagem, e aí o segundo aqui do comercial, do senhor, meu Deus do céu, vale a pena nessa esquina, eu preciso saber se vocês conhecem, a música é desde o início da letra, o refrão já está na boca de vocês, glória a Deus, galera do camarade, vocês aqui na frente, galera de trás, junho nas laterais, Todos os setores aqui no Totó Senhoras e senhores, só tem a voz, ok? Sai do meio Sou sempre velho Tem que ir Olha dinheiro no bolso Na vida do ano Sua mão é louco E não é plena O pulmão está na alminha Descende e subiu Um, dois, três, diz o quê? É boada Faz uma vida Todo mundo chapa Todo mundo no fim Foi menina Foi menina Foi menina Foi menina Agora só imagina Imagina que estamos no Carnaval de Salvador Alguém aqui já foi pro Carnaval de Salvador? Quem já foi pro Carnaval de Salvador? Quem é a mão de medicina? Quem ainda vai conhecer o Carnaval de Salvador? Vou pôr a mão de medicina Isso, geral, geral, geral Roda, roda, roda A banda mais silenciada Só vocês irão cantar o refrão Por gentileza, tô atuando Um, dois, um, dois, três Isso o quê? É boada Quase a beira Todo mundo chapa Que onda do chapa Foi menina 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 Agora essa é a imagina Um, dois, três e um É melhor Voltando um da cor da cor Quiçando um da cor No a fundo da cor Eita! Eita! Muito obrigado! Um, dois, três, diz o que? Perdoa, atrasa, atrasa e a luz do mundo chamar Todo mundo querendo Fulminar 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 Tô subido à toa To 100% de boa De boa de boa A paixona dia Você me deixou A paixona dia Você me deixou Você fica perto da sua medida Você me deixou apaixonado Você me deixou Abra os braços e usa 3 Aqui foi pra boa Eu estou indo à toa 100% de boa, de boa, de boa Apaixonado Você me deixou apaixonado Você me deixou apaixonado Você me deixou Acima da parte A minha menininha precisa do seu corpo Você me faz tão bem Por força Vem, vem, vem Tudo bem, só me solta Tanto é que ninguém vai lutar, tanto é que Tanto é que tudo bem, tá com E quem mandou você me faz Quem não é palhão e quem é palhão e quem é palhão Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem É verdade, é verdade É verdade, é verdade É verdade, é verdade